Olá, meninas! Muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso Cantinho de Pintura. Hoje eu vou mostrar pra vocês, né, essa pintura completinha aqui, olha, de como pintar essa estampa da roupinha do menino, tá? Mas antes, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Condor por ser nossa parceira, né? Afinal de contas, todos os trabalhos que a gente faz aqui no nosso Cantinho é utilizando, tanto eu como o Ted, olha, também tá segurando aqui os pincéis da Condor, tá? Se você tá a primeira vez aqui, já te convido a se inscrever no nosso canal, ativar também o sininho das notificações pra sempre você tá antenada com as novidades aqui. A terceira parte do vídeo, né, é desse desenho. Como sempre, na segunda-feira, hoje, nessa segunda-feira, vocês não vão receber o risco, porque ele tá no e-book gratuito, tá? Então, a gente tá aí no decorrer da terceira semana com vídeo da mesma pintura e esse risco tá presente no e-book dos 100 riscos, tá? Então, corre lá no meu site, marciasueli.com.br e baixe o seu e-book. Lá também tem falando, gente, sobre o e-book dos pincéis, que justamente a gente fala um pouquinho sobre esses pincéis da Condor, tá? Então, se você tem interesse de baixar também o e-book, chama-se 12 Pincéis 29 Cores, tá? Que a gente organizou, né, esse material pra você que não tem noção de qual material comprar se estiver iniciando. Então, lá no site tem isso, tá? O TED aqui tá feliz com a participação de vocês aqui no canal, eu também. Muito obrigada! E vamos deixar de conversa e vamos pra um vídeo, tá? Então, acompanha o vídeo de hoje. Olha só, eu comecei preenchendo aqui esse macacãozinho com o azul soft. Então, você vai fazer isso em todo o macacãozinho. Então, por isso que eu já comecei, que era pra gente ganhar tempo. Então, eu tô preenchendo com o pincel 4, 2, 1. Esse é o número 10, é um pincel da Condor. Aí, você pode estar se perguntando, mas se é daí, eu não tô vendo risco algum, como que eu faço? Aqui, gente, o meu eu risquei clarinho, é verdade. Mas aí, vocês podem estar riscando um pouquinho mais forte. Eu risquei clarinho, justamente porque eu sabia que eu ia usar uma cor mais clara pra roupinha, já que eu tava usando um tom de azul um pouquinho mais forte aqui, e que tava usando aqui do lençol. Por sinal, olha, tem vídeo aqui de como fazer o fundo, tem vídeo de como pintar esse lençolzinho, tá? Tudo aqui no canal. Então, você agora vem com o branco, e você vai fazer a luz na roupinha desse bebê. No ombro, nas dobrinhas. Aqui, eu vou iluminar todinho esse desenho com o branco, em todas as dobrinhas. Aqui, gente, eu vejo bem clarinho. Eu não sei se aí vocês conseguem visualizar. Por exemplo, olha aqui o tracinho da perna. A dobrinha da perna, né? Então, se tem dobrinha, tem também esse tecidinho aqui dobrado. Então, tem luz também ali pra dar o volume, né? Na peça. Feito aqui a parte de luz, né? Preenchimento e luz. Aí, a gente vem pra sombra. Aqui, eu vou fazer mais uma dobrinha. A gente vem pra sombra. Gente, a dúvida é qual sombra a gente vai utilizar aqui, né? Tendo em vista que isso aqui é um azul, azul soft, eu poderia muito bem usar o azul hortense aqui, e ficar um tom sobre tom. Mas, eu não tô muito afim de usar tom sobre tom. Vou usar o cinza lunar aqui pra fazer a sombra dessa roupinha. Vocês vão fazendo, olha, onde tem dobrinha, vocês vão fazendo essa sombra. E essa sombra é colocada do ladinho da luz, né? E a gente marca toda essa pintura com luz e sombra. Olha aqui a dobrinha da roupinha dele. Outra dobrinha aqui. Essa parte aqui de dentro, olha, é uma cavinha da roupa dele. Mesma coisa daqui, olha, é uma cava, uma abertura da roupinha. O pezinho dele aqui, tá? Um tá dobradinho pra cá, e o outro aparece só a sola do pé, tá? Então, eu pensei aqui, né? Sobre que estampas a gente colocar aqui, né? Então, eu imaginei o seguinte. Vejam só. Eu tô com o pincel número 0, da referência 421, e vou preencher um espacinho, tipo uma bola. Mas, não só isso. Eu vou fazer uma bola parecida com uma gota, assim, bem cheinha. Aí, eu preencho com o pêssego, e preencho, faço uma sombra na estampa com esse laranja. Então, eu vou estampar o meu macacãozinho aqui com bolinhas, né? Aqueles balõezinhos. E eu vou fazendo isso. Olha, eu vou preencher tudo logo com o pêssego, onde vai ser essa estampa. Acompanhe aqui tudinho. Aí, você vem com o laranja e vai fazendo a sombra nesses balõezinhos. Aí, eu venho com o branco. E vou iluminar esse balãozinho. Você não quer ter um diferencial na pintura? Então, vamos caprichar. Quando eu falo um diferencial, gente, porque quando eu falo isso, porque tem pessoas que pegam o mesmo risco e pintam de diversas formas, né? Às vezes, até mudando as cores. E elas acabam se destacando, né? As meninas lá do clube fazem muito isso. Tem umas que já sabem, assim, colorir, já sabem como colocar uma estampa. Se combina mais com uma coisa do que outra. Aqui, olha, pra ficar com aquela aparência mais de balãozinho, eu vou pegar aqui, olha, eu vou fazer aquela pontinha aqui do balãozinho, tá? Feito isso aqui, gente, após a gente usar todo esse capricho, né? Aqui na pintura, aí, você vai pegar. Vai pegar a cor menta e você vai criar uma outra estampa. Eu vou estar usando a pontinha número 5 desse Pinta Bolinhas da Condor e vou mesclar aqui as cores, olha. É só pra complementar a minha estampa daqui da roupinha do bebê. Aqui, gente, onde tem o espaço do botão, olha, com o próprio Pinta Bolinhas, eu venho e coloco... Coloquei ali o botão, aí eu venho com o branco e vou iluminar o botão. Olha só, aqui, depois de a gente ter feito toda a estampinha, né? Aí eu pego o cinza chumbo e vou fazer o contorno, né? Dessa roupinha. O pincel, esse de contorno que eu tô utilizando é o 422 da Condor, número 000. Aqui eu vou contornar tudinho, tá? A roupinha dele, o botão, tudo com essa cor. A gente vai fazendo isso. Eu, pelo menos, eu adoro esses contorninhos. Tem gente que não gosta, né? Mas eu respeito. Mas quem me perguntar, sabe que eu não vivo sem contorno. Com uma pontinha do branco, né? Eu faço a linha ali no botãozinho, né? Aqui, pra complementar o desenho, a gente pode fazer corteira ou a cor cerâmica. você vai pegar e você vai fazer como se fosse um contorninho nessa estampa e vai colocar em várias direções. Aí, em alguns lugares, você pode botar só a tirinha, porque é como que o balão tá em outra área, em que vai aparecer somente a tirinha. E isso, se você gostar. Se não gostar, deixe só o balãozinho como tava mesmo. O tracinho que você faz do contorno do balãozinho é só pra dar um acabamento. Não precisa ser aquela coisinha assim bem... bem perfeitinha, não, tá? E tá terminado o nosso desenho, né? Desenho, não. Tá terminada a nossa roupinha. Então, vocês acompanharam aí, né? Terceiro e último vídeo de uma série, né? Que a gente fez aqui dessa pintura completa e hoje você acompanhou a última parte. Até a semana que vem com mais um vídeo aqui no nosso cantinho de pintura. Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto